Hoje eu estou trazendo de volta aquela sequência de vídeos abordando dicas para quem está começando no YouTube. Volto a dizer o que eu já falei nos vídeos anteriores, eu não sou nenhum especialista no assunto, é somente um bate-papo de quem já tem um canal há mais de dois anos, que talvez o que eu percebi nesses dois anos possa ajudar você que está começando agora. Eu resolvi criar essa série de vídeos me baseando nas perguntas que as pessoas me fazem de uma forma até constante, perguntando, ah, eu quero começar um canal, que tipo de vídeo que eu faço, o que eu preciso, que equipamento que eu preciso. Então, juntando tudo isso, eu resolvi trazer alguns vídeos, eu não sei nem quantos vídeos vão ser, o Luan acabou de chegar aqui, eu não sei exatamente quantos... Ô Luan, cara, agora não, Luan. Eu não sei exatamente quantos vídeos eu vou trazer abordando o assunto, eu vou falando. Se você não assistiu os dois vídeos anteriores, os links estão aqui na descrição do vídeo, dá uma conferida lá. Eu terminei o último vídeo falando sobre motivação. O que você faz para se manter motivado a continuar com o seu canal no YouTube? Sem dúvida é o grande motivo aí que as pessoas fecham seus canais por falta de motivação. Pô, Fizio, então você nunca desanima? Claro que eu desanimo, cara, não tem como não desanimar. Eu falo para todo mundo que aqui o YouTube é como se fosse uma montanha russa. Uma hora você está super animado, de uma hora para outra, a coisa despenca e você desanima, e aí que entra o assunto do vídeo. Eu não vou trazer nenhuma fórmula mágica para você não desanimar. E sim, o que eu faço quando eu estou desanimado, o que a gente faz para se motivar e até passar essa etapa mais uma vez. E aí você anima de novo e depois quando eu desanimar, você corre aí atrás da sua motivação novamente. Talvez não vá fazer muita diferença no que eu vou falar para você, mas espero que não. Espero que eu ajude de alguma forma. A motivação é uma coisa muito complicada de se manter. O YouTube, ele oscila demais. Então, às vezes você posta um vídeo e você fala, putz, acertei o formato do vídeo, agora vai. Vai naqueles primeiros minutos, de repente as suas views começam a cair, ninguém assiste mais, e aí você desanima, ou às vezes você faz puta de um trabalho, uma edição ferrada, você fala, nossa, agora vai, ficou muito bom esse vídeo. Só que quando você posta, e aí, meu, o que aconteceu? Ninguém assistiu o vídeo, putz, será que o que eu fiz de errado? Será que o vídeo está ruim? Será que eu que estou postando de uma forma errada? Será que o YouTube está me boicotando? Aí você faz um monte de perguntas para você mesmo e você nunca vai achar a resposta, porque é muito complicado. Eu faço três coisas para tentar me manter motivado. Primeiro, antes de mais nada, eu tento buscar o que eu estou errando. O que pode estar acontecendo porque o meu canal não está virando? Às vezes a gente acha que está bom e não está. A gente tem que fazer alguma mudança, né? Eu volto a dizer o que eu falei no vídeo do Carlton Strike, em que a gente não deve desistir, mas deve mudar se por acaso você está percebendo que a coisa não está indo. Você tem que ter aquela percepção e aquela sensibilidade de perceber que não é o caminho. Vamos tentar mudar alguma coisa porque por aqui não está dando certo. Isso não quer dizer que você está desistindo, e sim você está reavaliando a sua conduta para ver se você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu gosto muito de dar uma verificada nos analytics do YouTube. Lá você tem muita informação. Mostra quantas views você está tendo no vídeo que você postou. Views em tempo real. Mostra a retenção de público, que é fundamental. Eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo aqui. Se você quer realmente crescer no YouTube, não adianta você trocar like. Não adianta você trocar inscrito. Você tem que fazer o seu inscrito gostar do seu vídeo e que ele assista o seu vídeo. Não simplesmente passar lá, deixar o like e ir embora. Claro que isso acontece muito, mas você tem que ter uma parcela de inscritos que gostam do seu conteúdo. Que ficam ansiosos para que você poste o vídeo e ele vá lá acompanhar como ele acompanha uma série, acompanha uma novela. Aí que a coisa começa a acontecer. Ah, mas é muito fácil. Não é nada fácil fazer isso. Não é. Eu não consegui ainda. Eu estou tentando, eu estou buscando isso e não consegui. Aí entra você conversar com seus parceiros, conversar com quem realmente quer que você cresça. Eu assisto outros vídeos, vídeos de pessoas de canais mais ou menos como o meu, que estão tendo o mesmo tamanho que o meu. E estão num fluxo de views muito maior que o meu. Ver o que esse cara está fazendo que eu não faço. Não é copiar o vídeo dele, mas sim entender como ele fala, como ele aborda o inscrito dele, como ele usa as redes sociais. Ver o que esse cara faz que ele consegue destacar. Prestar atenção no tipo de vídeo que ele faz, na edição, no tipo de fala. Tem muita coisa que a gente aprende com outros canais, às vezes até menores que o nosso. E o cara sacou algumas coisas que você não sacou ainda. A gente tem que ter essa humildade, não achar que é só canal grande que vai te ensinar alguma coisa. Muito canal pequeno, muito canal menor que o seu é capaz de te ensinar. A gente tem que estar aberto, com a cabeça aberta para esse tipo de situação que você cresce dessa forma. Eu venho evoluindo, por mais que seja um período bastante complicado, mas eu venho evoluindo, prestando muita atenção nesses detalhes. Outra coisa, aí entra a questão das parcerias de verdade, não somente aquelas parcerias de troca de like e tudo mais. É você trocar ideia com seus parceiros, aquele que você tem uma amizade. Aí você chega no, por exemplo, eu vou citar aqui o nome do Tebato, porque eu acho que é um dos caras que eu mais me espelho no momento. Eu vi o canal dele, eu vi a qualidade que ele tinha. E fiz questão de fazer um comentário ali, elogiando o trabalho dele. Eu tenho certeza absoluta que naquela ocasião, aquele comentário que eu fiz para ele foi muito importante. Porque o cara, você vê desde o início, mesmo tendo menos de 15 views, 10, 20 views, o trabalho de edição que ele sempre teve foi sempre muito grande, muito caprichado. E mesmo assim, mesmo não tendo retorno, o cara continuou, o cara persistiu. Hoje o Tebato também passou em número de inscritos, tem quase 9 mil, se eu não me engano. Mas mais importante que os inscritos, você vê que ele posta um vídeo, são 3K de views, 4K de views, passam de 500 likes, tem uma retenção de público muito boa. Ou seja, as pessoas estão curtindo os vídeos dele. Estão assistindo, estão aguardando que ele poste o vídeo. Isso que a gente tem que chegar. E sem dúvida o Tebato hoje é o cara que eu me espelho para tentar fazer o caminho que ele fez. Dentro desse bate-papo, dentro desse bate-papo, ele que me abriu a cabeça e falou assim, investe na qualidade do seu vídeo, investe na edição, investe em um cara bater o olho no seu vídeo e falar, meu, que vídeo legal. Ele vai gostar e vai voltar sempre que você postar um vídeo. Então é isso que você precisa criar com o seu público. Fazer com o cara, putz, esse vídeo é muito legal e eu vou voltar aqui para assistir quando tiver outro vídeo. Não vejo a hora dele postar de novo o vídeo. É isso que a gente precisa buscar. Claro, isso foi o que, no meu caso, na conversa que eu tive com ele, que me manteve motivado. Falou, vamos mudar então esse perfil de canal. Eu vou continuar postando jogos de futebol, mas com uma edição um pouco mais elaborada. E como eu venho trazendo os outros vídeos aí, como H1Z1, Counter Strike e os outros que eu vou trazer também. Então o perfil do canal, esses vão ser vídeos com uma edição mais elaborada. Não sou nenhum mestre, mas nada que eu não possa aprender. Acho que tem muito tutorial aí no YouTube para você aprender a mexer no Sony Vegas, a melhorar a sua qualidade. Basta você querer. Se dedicar tem pouco tempo? Não faz mal, posta menos vídeos. É o que eu estou fazendo, eu não tenho tempo também. Vou postar menos vídeos para trazer vídeos com uma qualidade maior. Chega lá no seu parceiro, abre o jogo, fala para ele que você está desanimado, o que está acontecendo com o seu canal, o que você está vendo que não está dando certo. Para te dar uma ideia do que você pode melhorar. Não vai pedir para ele te divulgar, nada disso. O caminho não é esse. O ideal é que você trilhe o seu caminho. Claro, as dicas são muito importantes e tem muito parceiro que pode te ajudar. Dá uma vasculhada no YouTube, veja em outros canais o que eles estão fazendo, que talvez caiba para você também. Não precisa copiar o que ele está fazendo. E sim, pegar algumas ideias, sempre bastante importante. Mas é isso pessoal, depende só de você. É difícil, não é fácil. Hoje eu estou mais animado do que eu estava há um tempo atrás. Mas não me garante que eu vou ficar animado constantemente. Daqui para frente é só animação, não. Vai dar uma desanimada, como sempre acontece. E aí basta você levantar a cabeça, se esforçar, que essa maré de desânimo passa e aí você volta a crescer. Até onde vai a gente não sabe. Mas eu acho que vale muito a gente se dedicar e não deixar a peteca cair. Então é isso aí pessoal, somente a minha opinião em relação à motivação aqui no YouTube. Se você gostou, deixa aquele like aí, compartilha o vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Valeu pessoal, até mais. Fui. Fui.